Pedro e João iam para o tempo Para orar e falar com Deus Bem junto a porta estavam aleijados Pedindo esmola de qualquer valor Pedro e João iam para o tempo E quem procura Deus Ache o seu irmão Não tenho prata Não tenho ouro Mas o que tenho Isto de novo Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia Pedro e João iam para o tempo Digo também Pode vir a Deus E receber do Pai A unção e a vida E repartir o amor E o seu poder Hoje Jesus Quer falar contigo E quem procura Deus Faça o seu irmão Troquei a letra Tens a palavra E o teu Espírito Tudo que tem Deus te ouvirá Em nome de Jesus de Nazaré 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 Obrigado.